Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. A gente vai ver hoje como fazer a instalação do Mac OS Catalina, o novo Mac OS que saiu agora em outubro de 2019, foi lançado, só que ele não suporta micros Mac antigos, né? Nós já fizemos vídeos do Mojave, a primeira versão, e agora tem a nova versão que é o Mac OS Catalina. Vamos ver tudo nesse vídeo, né? Como instalar o Mac OS Catalina em um computador antigo, tá? Se você não conseguiu instalar, a gente vai mostrar exatamente como fazer tudo isso aqui, tá? Então seja bem-vindo ao canal. Vamos lá então ver. Antes da gente começar, você que é novo, clica no botão inscreva-se, daí vai aparecer do lado, se for tecnologia é mais fácil ainda, né? Clica no botão inscreva-se, vai aparecer do lado sininho, você clica no sininho, ativa ele com dois sininhos em cima, a seguir no próximo vídeo, você já recebe. A gente vai fazer vários vídeos de otimização de Mac OS, deixa seu like no vídeo e também se puder, compartilha com o pessoal da sua empresa, com o pessoal que você conhece, que tem a Mac, que é muito importante, tá? Deixe seus comentários aí pra gente se conhecer também. Muito bem-vindo ao canal. Então vamos lá. Eu vou pegar um Mac OS, um Mac, né? Um computador Mac antigo, tá? Tem vários Macs mais antigos que não. Você não consegue instalar o Catalina, esse novo Mac OS. Então a gente vai fazer a instalação em um computador antigo, porque no Brasil o preço de um computador da Apple é muito caro, né? Então a gente vai... vou te mostrar exatamente como fazer isso, porque você não joga fora o seu computador que você já tem. Só que os computadores da Apple, o hardware é muito bom. Só que... então a ideia é a gente manter eles funcionando e ir na última versão. O pessoal que desenvolve, principalmente, né? Você tem que estar sempre na última versão do software, então... Mas como fazer isso se não é suportado mais oficialmente pela Apple? É tudo isso que a gente vai resolver nesse vídeo. Como instalar o Mac OS Catalina em um micro antigo da Apple. Então seja bem-vindo. Vamos lá ver juntos. Até... vamos ver agora. Tô abrindo agora. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar, tá? Primeira coisa a fazer, tá? O Catalina, ele não suporta Macs antigos, tá? Se o seu Mac for no modelo antigo, antigo antes de 2011, tá? Um pouquinho antes de 2011, você pode consultar no site da Apple, inclusive, se seu modelo é ou não suportado, tá? Caso o seu micro não seja suportado para a instalação do Mac OS Catalina, eu já vou te ensinar como fazer essa instalação agora. Primeira coisa que você vai fazer, abre seu browser, tá? Pode ser o que você tiver aí. Tô usando o Chrome, mas você pode usar o Safari se você quiser. Você vai digitar o seguinte, DOS, D-O-S, ok? DUDE1.com, ok? DOSDUDE1.com barra Catalina, tá? Então Mac OS Catalina. DOSDUDE1.com barra Catalina, tá? Você acessa esse site, para a gente começar por aqui. Aqui o que acontece? O DOSDUDE1 já tinha feito um patch para o Mojave, que a gente conseguiu instalar nos outros vídeos, né? Então agora ele também já tem um patch para o Mac OS Catalina, tá? Ó, Mac OS Catalina, patcher, a forma mais fácil, né? A forma fácil de rodar Mac OS Catalina em Macs não suportados. Legal, né? Bem interessante. Então aqui você vai ter o link de download, tá? Aqui o changelog, que já tem alguma versão nova, tá? Só uma atenção agora para você, tá? Se você está rodando hoje, o Mac, só para explicar para você, o Catalina, quando ele saiu, ele exigiu que vários fabricantes criassem uma nova versão do software, tá? Se você está trabalhando com editor gráfico, editor de música, tá? Editor de vídeo, antes de você fazer a instalação do Catalina, atualização para o Catalina, Mac OS Catalina, você, por favor, veja no site do fabricante. Exemplo, se você usa o Pro Tools, vai no site do Pro Tools, verifica se ele já está, tem alguma versão compatível com o Catalina. Alguns fabricantes estão mandando até e-mails, falando assim, ó, não atualize, tá? Sempre verifique, só para... Por exemplo, se você edita vídeo, de repente seu editor de vídeo parar de funcionar, tá? Tipo Premiere, parou de funcionar. Se você edita música, o Logic Pro, Pro Tools, parou de funcionar. Então, antes de você fazer essa atualização, pode parar o vídeo, verifica certinho. Se tiver já a versão disponível para o Mac OS Catalina, você pode fazer normalmente, tá? Só esse cuidado, só para você... Às vezes você é DJ, alguma coisa, e de repente parou o seu Mac. Não. Então, cuidado nessa atualização, nesse momento ainda. Acabou de sair, tá? É relativamente novo. Daqui a algumas semanas, com certeza, se estiver assistindo daqui a um mês, com certeza já vai estar mais tranquilo em relação a isso, tá? Legal. Então, download Last Version, a primeira coisa que você vai fazer é dar download, né? Então, clica no download Last Version, ele vai fazer o download já de um instalador, tá? Aqui, ó, Mac OS Catalina, está fazendo download de 191 megas, tá? Aqui você vai ter embaixo um pouquinho mais de informações, tá? Vou mostrar enquanto dá download, para mostrar para vocês o site do dosdude1.com.br, Catalina, tá? A versão atual que a gente está usando é 1.1.7, tá? Talvez. Aqui tem um outro link, caso você não consiga, tem um link adicional para download. Isso que é interessante, só para comentar com vocês, tá? Aqui. APFS Bootroom Support, tá? Se você tem uma máquina que não suporta o HighCR, você tem que fazer, você tem que usar essa última versão do Bootroom instalado, tá? Se você não tem previamente instalado o HighCR, você pode dar um download isso daqui, tá? Para instalar o Bootroom. O que acontece? Eu já fiz, eu fiz o canal antes, até, já está no ar, vou colocar o card aqui para vocês. Se você tem uma, o Mac, por padrão, antigo, ele usava a EXT, tá? Extended, da Apple. Então, era uma partição tipo estendida, chamava EXT, legal? Ou EXT3 no Linux. Agora, o que acontece? A Apple havia mudado já para o Mojave, a opção do APFS, como um sistema de arquivos, tá? Perfeito? Só que agora, o Catalina, ele exige que seja APFS. Então, se você estiver fazendo apenas o upgrade, tem, vou colocar aqui no card, no link da descrição, um vídeo ensinando como você converter sua partição de EXT para APFS, sem perder nenhum dado, tá? Já foi feito esse vídeo. Então, vamos lá. Aqui, ele vai dar um tutorial simples em vídeo, tá? Só que está em inglês, né? Na verdade, como usar o software, mas a gente vai mostrar tudo isso aqui nesse vídeo, né? Fazer juntos. A compatibilidade de sistema, tá? Então, é interessante. Isso que interessa para a gente, olha só. Então, Macs antes de 2008 ou novos, early 2008, você pode ver aí, ou novos, né? O Mac, daí você vai procurar no site da Apple o seu modelo, né? Você olhando o Mac, o ano seu, você pode ver, ó. Mac Pro 3.1, Mac Pro 4.1, tá? Então, como você vai fazer isso? Eu vou mostrar para vocês. No meu caso, enquanto está dando download, tá? Está vendo esse About This Mac, ó? Tá? O meu caso é Macbook Pro 13-inch, tá vendo? Late 2011. É esse daqui, tá? No caso, eu vou copiar essa informação, tá? E vou... Eu posso digitar aqui, por exemplo, Apple Model, tá? Apple Model em inglês, modelo da Apple. Apple Model. E ele vai... Daí, no próprio site da Apple, tem uma lista, né? Quando você coloca essa especificação, de especificações técnicas. Então, no caso, outro para cá, tá vendo? About This Mac, tá? Então, eu vejo, ó. É 13 polegadas, late 2011, tá? Você verifica, ó. Late 2011. É aqui, ó. É esse mesmo, tá? De ficar o modelo de Mac, suporte da Apple, tá? Vamos fazendo juntos aqui, tá? Vamos lá. Aqui, ó. A gente vai ter, tá vendo? O ano. Então, você pode dar um... No meu caso, é 2011. Então, eu já vou para 2011 direto. Vou ganhar tempo, tá? Ctrl F, é... Cmd F. Aqui, ó. Não é 17. Você localiza o seu modelo. O meu é 13, tá? Eu vou descer até localizar ele. 13, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu tô com... Ó, 13 polegadas. É final de 2011. Não. O meu é early, né? Início de 2011. Então, é esse daqui que eu tô... Vou instalar. É o Macbook Pro 8,1. Tá aqui a informação, tá? Caso você precise, você pode fazer... É... Procurar no Google, né? É... Mac Model, espaço, né? E colar aquilo. Ó, só para relembrar, né? Vem aqui, ó. About This Mac, tá? Você olha aqui, ó. Macbook Pro. Você copia isso daqui. Ok? Perfeito? Copiei, ó. Só clica o botão direito ou dois botões, né? Se for notebook, copy. Daí, você vem no Google, né? Você cola isso daqui. Coloca Mac Model, tá? Modelo do Mac. Ou modelo do Mac também. Se quiser ver em português, você pode colocar Modelo Mac, tá? Daí, ó... Vai ter o suporte da Mac, ó. Identificação, ó. Aqui, as especificações técnicas, tá? É identificação de modelo de notebook. Aqui tem uma... É que eu coloco aqui em português, apareceu um pessoal querendo fazer venda, tá? Então, vou colocar Mac Model, meu. Acho que vai ficar melhor para a gente. Mac Model, tá? A partir daí, ele vai te mostrar o site da Apple, tá? Onde já vai ter essas especificações que a gente entrou. Tá? Você vai procurando aqui, ó. Identificar modelo do Apple, tá? Ele vai te trazendo... Você vai localizando no Google, tá? A página que eu estou usando, vou mostrar para vocês, é essa. Suporte.Apple.ptbr.ht2300 Eu vou colocar esse link aqui, ó. Então, suporte.Apple.com.ptbr.ht2300, tá? Eu vou colocar esse link também na descrição do vídeo. Assim fica mais fácil para você também, tá? Você localiza o seu modelo, ó. Mac, a gente vai trabalhar com a 8.1, tá? Terminou o download, vamos lá. Eu vou abrir agora. A gente... Aqui a gente já fez a parte que interessava, né? Estamos abrindo e vamos fazer agora a criação, né? Do boot para fazer a instalação do Mac OS Catalina, né? Vamos lá, ó. Mac OS Catalina Patcher, tá? Abriu aqui, você clica duas vezes. Ele já vai abrir o Patcher, tá? Para fazer a instalação em Macs antigos, né? Como fazer a instalação do Mac OS Catalina em Macs antigos, hein? Isso é muito importante. Porque você que é programador, no canal a gente tem um curso de Flutter, tá? Um curso para desenvolvimento tanto para Android quanto para Mac OS. Você faz o aplicativo, né? Tanto para iPhone, iPad, tudo e também Android, tá? Aqui ele vai falar OK. Você tem que dar OK nessa parte, tá? Porque você vira aqui, ó, System Preferences, tá? Preferências de Sistemas. Aí se vem em português. E o que acontece? Ele tentou abrir e o Mac vai falar assim, não, eu não reconheço esse desenvolvedor, né? Então você tem que habilitar uma coisa de segurança para a partir daí, tá? Então você vem aqui, ó, no painel do Mac, tá? Você vem aqui, ó, Iniciar, System Preferences, tá? Preferências de Sistemas. E aqui em Security and Privacy ou Segurança e Privacidade, tá? Se tiver em português. Vamos lá. Clicando nele, ele vai te dar a opção de você... Você conhece, você já trabalha com o Mac, é tranquilo, tá? Permitir... Você permite que ele abra isso? Você tem que permitir aqui, Open Anyway, né? Abrir o arquivo, né? Você tem que dar essa permissão para o Mac. Só primeiro... Aí, prontinho. A partir de agora, ele abre sim, vai abrir sempre, tá? Só para... Então ele está verificando o pacote, tá? Aqui você pode já fechar, já está com a permissão. Ele vai verificar o programa e já vai abrir para você, né? Vamos lá, esperar, ele já está abrindo. Abrir, né? Prontinho, tá? Pode clicar nele. Está aqui, ó, MacOS Catarina Patcher, tá? O anterior que a gente mostrou era o Installer, né? Está vendo? Não tinha o Patcher. Esse é original, mas não instala. Então a gente está usando o Patcher, MacOS Catarina Patcher, tá? Legal? Então vamos lá. Aqui ele está carregando, daqui a pouco já vai habilitar o Continuum. Clica no Continuum, tá? Aqui ele vai te falar quem fez, né? Aqui, essa pessoa, Ascent of Face para não metal, né? Metal Video Card, as placas de vídeo. E esse aqui desenvolver a parte USB do projeto, né? Olha que legal. Então aqui, ó. A partir desse momento, o que acontece? Você tem que dar download, né? Do Catalina, tá? Para fazer a instalação. Do original. Então eu vou fazer o processo. Eu já até tinha dado o download da máquina, mas eu vou fazer o processo novamente com vocês. Então você vem aqui. Se você não tem, principalmente, né? Download é Copy. Então a partir daqui, ó. Tá? Start Download. Ele vai, no site da Apple, pegar o Catalina original, tá? Perfeito? Então vamos aguardar aqui. Vou deixar correndo o vídeo e a gente já volta. Assim que tiver o download finalizado, a gente já volta e continua a partir daqui. Aqui é o tempo de download mesmo, tá? Talvez demora uma hora, uma hora e pouco, mas enquanto isso a gente deixa dando download e já retorna e vai fazer a instalação completa aí do Mac OS Catalina, tá? No seu computador Mac antigo. Então seja muito bem-vindo. Se você já fez o Mojave, é a próxima fase, tá? A gente vai tentar no canal sempre manter o seu Mac, o seu computador, até o Win, toda a versão do Windows, sempre na última versão e fazer vídeos mesmo, assim, de apoio, né? O Mojave, muita gente instalou, deu certo pra muita gente. Algumas pessoas tiveram algumas dúvidas. A gente, tô procurando o máximo possível responder pra todo mundo. Seja muito bem-vindo ao canal. Daqui a pouquinho, deixa correr aqui, deixar o download. São mó 8.5 gigas. Vai demorar um tempinho. Assim que terminar a gente já volta. Vamos dar um pulo no vídeo. Vamos pra já, pro final ali. Então, continuando, né? A gente vai, a partir do momento que ele já deu o download da ISO, né? Da instalação do Mac OS Catalina, né? Agora o Patcher do dosdudy1.com vai te apresentar três opções, tá? Já abre essa tela pra você com três opções, tá? Instalar na máquina atual, ok? Criar um USB pra bootar, né? Que é aquele que a gente fez no Mojave, daquela vez. E criar uma ISO, tá? Criar um DVD ISO, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês cada um dos processos, tá? Se você quiser, eu vou começar pela ISO, tá? Só pra vocês verem. Você clicar aqui, você vai colocar um DVD, né? E ele vai criar esse DVD pra vocês. Aqui é pra criar um boot, tá? Eu vou fazer também. O que acontece é o seguinte. Você vai precisar, tá? De um pendrive com mínimo de 16 gigas no pendrive. Dá pra fazer. Legal? Então, eu tenho um pendrive, inclusive, aqui, ó. E esse daqui, tá? Eu vou fazer a instalação pra vocês verem como ele vai criar. Esse volume é usado, selecione um com mais de 10, pra precisar de um volume, né? Um de um pendrive com mais de 16 gigas. Então, você coloca lá e faz o pendrive. Deixa eu ver. Bom, tu inseri o pendrive, tá? Esse, o install que eu tinha pra instalação lá, o Mojave. Eu clico, eu vou usar ele pra gente fazer, né? Então, ele vai criar, ó. Todo o conteúdo será apagado, né? No caso, eu dou OK. Ele vai criar um pendrive de boot, tá? Aqui pra... Vai te pedir o usuário e senha do seu Mac pra fazer isso. Ele vai criar um disco de boot, tá? Pra você. Então, vamos lá. Vou fazer pra vocês verem como que é o processo pra criar esse disco de boot, tá? Agora, e também, depois a gente vai ver a outra opção instalar direto no computador, tá? Então, eu vou deixar ele criando o pendrive. Assim que terminar, a gente já estiver no finalzinho, a gente já volta. E depois eu mostro o outro processo. Nesse caso, como eu já tenho o Mojave, o Mac OS Mojave na máquina, eu não quero perder nenhum dado. Nenhum dado. Então, a gente tá vendo as três formas de instalar o Mac OS Catalina em Macs antigos, tá? Estamos criando aí um pendrive de boot. Eu só vou mostrar o processo pra você conhecer aqui. Prontinho, ó. Finalizado, né? A criação do pendrive de boot, né? O seu Mac OS Catalina Installer, né? Bootável. O volume foi criado, né? Agora, você pode botar nesse volume na sua máquina, se você quiser instalar o Catalina e dar processo à instalação, tá? Após a instalação, você vai fazer o post patch, né? Será aplicado automaticamente, caso o seu sistema precise. Se você quiser reaplicar eles depois, você pode botar nesse volume e selecionar a opção Utilities, tá? Então, criamos já aqui um pendrive de boot do Mac OS Catalina com patcher, tá? Isso é pra quem quer instalar o Mac OS Catalina em micros antigos, tá? Se você quiser instalar em um micro antigo, é essa a forma de fazer. Então, esse tabac temos já criado, tá? Lembrando que o pendrive tem que ter pelo menos 16GB, tá? 8GB não funciona. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a instalação do Mac OS Catalina, né? E o Macbook. A gente vai ligar ele segurando a tecla Option, tá? Pra botar via pendrive. Então, eu tô com aquele pendrive que a gente já fez ele, né? Usando o bootloader. A gente vai carregar, então, aqui via pendrive, tá? Tô escolhendo a QHD dele. Eu tô escolhendo a QHD dele, tá? Eu tô escolhendo esse boot, EFI Boot, que é o do pendrive. Com o Mac OS Catalina. Então, a gente tá vendo como instalar em micros antigos, tá? Ele, ok? Selecionando pendrive, agora ele está carregando. É, via pendrive. Deixar ele carregando. Aqui. Botar via o seu pendrive, tá? EFI Boot. E você deixa continuar. Ele vai carregar, vai dar um tempinho, vou acelerar um pouquinho, tá? Então, nós estamos instalando o Mac OS Catalina, tá? Em micro antigo, tá? A partir daqui, ele vai te perguntar, a instalação do Mac OS Catalina, vai te perguntar qual idioma você vai querer a instalação, tá? Vem default em inglês, você pode colocar português, tá? E se tiver já configurado no seu Mac, na NVRAM ou na PRAM, ele já vai automaticamente sugerir o português, mas no seu... Aqui, ó. Vamos lá. Agora ele continua. Aqui, ó. Tá? A gente vai entrar. Aqui, ó. Utilitário de Mac OS. Essa é a tela da instalação, viu? DOSDUDE 1, tá? Essa que é a tela que vem pra vocês, tá? Utilitário de Mac OS. Só vou mostrar pra vocês algumas opções. Tem um menuzinho aqui, ó, tá? Basicamente, é... Aqui, troca de idioma, caso você queira trocar idioma pra outro. Você vai ter aqui, utilitário de segurança e inicialização. Do Mac, utilitário de rede e terminal, tá? Caso você precise de alguma coisa específica. Então, você vem aqui, ó. Aqui, restaurar usando um time machine, caso você tenha feito um backup antigo do seu Mac. Você vai reinstalar Mac OS, tá? Aqui que você vai instalar o Mac OS Catalina. Você pode ter o ajuda online. Utilitário de disco. Caso você queira formatar o disco do zero, tá? Eu vou mostrar depois como usar esse utilitário de disco em outro. Eu vou fazer um vídeo a mais. E aqui, o post install, tá? Então, primeiro, você vai em reinstalar Mac OS. É aqui, ó. Nessa opção e dá continuar, tá? Vou clicar duas vezes nele. Então, ele vai abrir, a partir daí, a instalação do Mac OS Catalina via DOSDUDE, tá? É que ele é pra micros não compatíveis, tá? Micros mais antigos. Se tem um Mac Book antigo, você pode instalar assim, ó. Mac OS Catalina. Lembrando que sempre faça um backup do seu Mac, tá? Então, ele já entra aqui, ó. Instalação do Mac OS Catalina. Para configurar a instalação do Mac, clique em continuar, tá? Daí, você dá continuar. Aqui tem o aceite do contrato da Apple. Clique em continuar, tá? Concordar. A partir daí, você seleciona HD, tá? Você vem aqui. Caso, por exemplo, ele não dê... Ele fala assim, HD que não é possível instalar, porque não tá a PFS. Eu fiz um vídeo, né? Põe o card depois aqui no canal. Como converter o seu HD pra PFS, caso você precise, tá? Mas, normalmente, ele converte automático. Só pra comentar sobre isso. Mas, às vezes, você vai ter que fazer manual, tá? Você selecionou HD, ok? Perfeito? E dá continuar, tá? Selecionei MHD e dou continuar, tá? Aqui, ele tá... Vai atualizar, na verdade, tá? Ele não vai perder nada. Vai... Só que sempre faça o backup. O computador não está conectado a uma fonte de alimentação. Tudo bem. Às vezes, no meu caso, não tinha carregador. Eu vou colocar o carregador. E damos continuar. A partir desse momento, ele já inicia a instalação do Mac OS Catalina, tá? Bom, basicamente, ele vai correr a barrinha toda. Depois, ele vai fazer um boot e continuar algumas configurações. Então, eu vou deixar... Vou adiantar um pouco pra gente não ficar... Aqui são nove minutos. Eu vou adiantar e já vou na hora do boot. Pra mostrar pra vocês como instalar o Mac OS Catalina em um micro não compatível. Um micro antigo, assim, tá? Seja muito bem-vindo ao canal. Então, vamos mudar já pro boot, então. Obrigado. Aí, pessoal. Depois que continua a instalação do Mac OS Catalina, Ele vem pra esta tela, tá? Dá um tempo. Deu um tempo estimado de 30 minutos, tá? Ele dá o boot. E a partir daí, ele continua a instalação do Mac OS Catalina. Comentário pra vocês, tá? Esse é um segundo notebook da Apple que eu estou instalando. No primeiro, eu não consegui instalar o Mac OS Catalina, tá? Eu vou voltar pro Mojave. É um caso específico. Eu tentei resolver de várias formas, mas não... Chegava em quatro minutos... É um caso específico. Eu tentei resolver de várias formas, mas... Chegava em quatro minutos. Ele bootava e não continuava. Tentei... É... É... Exit da Apple, né? E a PFS de partição. Não deu certo. Agora eu tô num outro. Esse aqui é um MacBook de 15 maior, tá? E esse andou super tranquilo, tá? Então, pode ser que você passe por isso e não encontrei resolução. Como é um canal de tecnologia, eu quero passar tudo pra vocês. O que tá acontecendo, tá? Então... Mas aqui tá andando bem, tá? Vamos conseguir fazer a instalação completa nesse outro Mac. Tem que... Talvez seja alguma coisa relacionada à memória, a HD, a placa de vídeo. Alguma coisa que eu tenho que investigar mais. Mas nesse tá funcionando plenamente, tá? Instalando o Mac OS Catalina. Vamos ver. Assim que eu instalar... Eu vou mostrar pra vocês ele bootando. E fazer depois um especial aí. Mostrando um pouco do Mac OS Catalina. Assim dá pra atualizar todos os Macs. Eu uso aí. Bem legal, tá? Já deixa like no vídeo. Compartilha aí. Esse vídeo demorou. Demorou acho que quase 10 dias pra fazer. Porque teve essas dificuldades aí específicas. Mas foi bom que tem alguns vídeos também resolvendo algumas dificuldades na instalação também. Tá? Sejam bem-vindos ao canal. Deus Tecnologia. Olá, pessoal! Olha, fez o boot já. Mac OS Catalina instalado, tá? Esse micro eu não formatei, tá? Eu só atualizei, ok? Ele estava possivelmente com o High Sierra, acredito. Fazia um tempo que eu não usava esse micro, tá? Vamos lá. Eu vou fazer o login. Então, ó. Não precisei formatar, tá? Simplesmente eu instalei. Deixa eu ver. É isso. Eu simplesmente instalei, como a gente viu no vídeo, tá? Bem interessante. E um outro eu não consegui instalar, tá? Caso... Eu vou ter que fazer um rollback, né? Vou ter que reinstalar o Mojave nele. Nesse caso específico do outro computador. Mas esse daqui, ó. Vamos lá. Botando Mac OS Catalina, hein? Pela primeira vez. Essa montanha eu nunca tinha visto antes. Vamos lá. Vamos ver. Tá? Otimizando o seu Mac, tá? Ó, já veio isso daqui, ó. Otimizando o seu Mac. Performance de bateria vai ser afetado até... Pode ser afetado até completar. É a primeira vez, né? Tá carregando, né? Vamos lá. Mac OS Catalina, hein? Conseguimos instalar, hein? Esse Mac é antigo, tá? Depois eu vou mostrar pra você o modelo. Acho que é de 2010, esse em mid-2010. Se eu não me engano. Vamos lá. Botando. Primeiro puto é um pouco demorado, talvez. Porque deve estar fazendo alguma atualização. Ó, legal. Olha só. Analytics, tá? Eu não quero... Você pode dividir com a Apple, se você quiser aí marcar, tá? No caso, eu não vou... Ó, tá? Screen time. Aqui é a configuração, ó. Então, screen time, né? Tem algumas coisas na sua tela, como report semanais. Tá? Algumas coisinhas pra você configurar. Vou fazer setup later, tá? Configurar depois. Não vou entrar muito nesses detalhes agora. Ó, senhas, essas coisas na tela, tá? Aqui você pode configurar, ó. Tá? É... Aí, legal. Aqui, olha que legal. Catalina, o Mac OS Catalina. É... Depois eu vou, talvez, colocar esse vídeo... Ó, esse vídeo eu vou fazer ele também a parte, tá? Pra mostrar como que é a... Pela primeira vez vendo o Mac OS Catalina, tá? Então, vamos lá, ó. Você tem três tipos de... De interface, tá? De look de interface. Você pode ter o light, vai ter o dark e vai ter o alto, tá? Você pode escolher um se você gosta mais. Eu vou deixar light, tá? Mas o dark é um outro modo. Tá vendo, ó? Você pode optar por esses dois. E o iPhone, inclusive, tá com isso também hoje, tá? O YouTube, todos os aplicativos estão com esse modo dark, ó. Tá fazendo o setup do Mac agora, tá? Primeira vez, hein? É... Instalando o Mac OS Catalina pela primeira vez, né? Vamos ver como ele tá aí. Vamos esperar ele terminar. A gente vai... Aí, legal. Olha só. Agora a parte importante, tá? Atualização. É... Você vai rodar. É... Aqui, no meu caso, como ele já tinha a senha configurada, tudo, ele voltou. Com o que tinha... Algumas coisas vão parar de funcionar, tá? Talvez... Mas vamos lá. Você vai ter que instalar de novo já uma versão mais atualizada, tá? Aqui ele tá pedindo o patch update, tá? Eu vou... O TeamViewer, por exemplo, tem algumas coisas, permissões pra configurar. Vamos lá. Instalar um item, tá? Eu tô instalando já o... O patch e manter ele mais atualizado possível. Esse patch é o do DOSDUDE, tá? É aquele patch que vem com o DOSDUDE. Bom, aí, ó. Ele vai falar restart. Eu vou dar um restart de novo, tá? Já fica atualizado. Então, ele já trouxe umas coisas mais novas aí pra gente, tá? Nesse patch. Vamos dar mais um boot. E a gente já continua novamente. Se você botar, a gente já continua. Legal. Bom, fez o boot novamente. Vamos checar, então, ó. Tá? Eu tô vindo no Finder daqui, ó. About this Mac, tá? Vamos lá. Bootou, tá? Perfeito? Vamos lá. Vamos checar, né? Pra ver se tá tudo ok, ó. Eu venho aqui no Finder. About this Mac. Primeira opção. Sobre esse Mac, né? Tá em inglês nesse caso, tá? Mas você pode usar o seu botão em português, ó. MacOS Catalina. 1015. MacBook Pro. 15 polegadas. Midi 2010. Então, micro antigo, hein? Como instalar MacOS Catalina. Última versão em micro antigo, tá? Então, tá aí, ó. Legal? Esse é 15 polegadas. Esse micro é bom. SSD, inclusive. Tá? Nvidia, GeForce, tudo isso. Aqui funcionando. Tá aparentemente bem. Tudo funcionando. Vou dar uma olhada só pra mostrar um pouquinho do micro display e tal. Tá tudo reconhecido aqui, ó. Legal? Perfeito, ó. Tem 8 giga. Então, aí. Conseguimos, hein? Instalamos MacOS Catalina. E aqui não fizemos do zero, hein? A gente atualizou. Algumas coisas eu já senti que parou. Tipo, Adobe, TeamViewer. Algumas coisas que eu tinha antigo. Já deram um alerta de alguma coisinha pra fazer atualização. Talvez você vai ter que atualizar. O que eu daria de conselho é o seguinte. Vamos lá. Antes de instalar no seu computador, faça um backup em uma HD externa de tudo que você tem. Os arquivos, tudo. Por quê? Porque em um dos micros eu não consegui instalar, tá? Eu formatei HD, RCT e não deu pra instalar. Eu fiz tutoriais de como resolver algumas falhas que deram durante a instalação no outro micro. Mas, mesmo assim, não deu pra instalar. Então, nesse outro foi direto, sem nenhum erro. Foi lindo, assim, a instalação, tá? Nesse outro computador. Então, eu sugiro, tira um backup externo, tá? Total dos seus arquivos importantes. Coloca na nuvem. Coloca num disco externo. Daí, sim, você instala o Catalina. Porque senti uma dificuldade em um dos computadores, tá? Nesse foi de boa. Diretão. MacOS Catalina, tá? Na tela aí. Tudo funcionando. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando um pouco mais do MacOS Catalina. Todos esses detalhes. Mas num outro vídeo. Porque esse vídeo ficou gigante já, tá? Muito obrigado. Meu nome é Dave. Seja bem-vindo ao canal. Todo dia tem vídeo novo. De tecnologia aqui, hein? Se você quer novo, se inscreva. Clica no botão inscreva. Se tem ali embaixo, tá? Aqui embaixo. Se é de TI, você já conhece. Deve se conhecer, né? Se for de TI, mais rápido. Clica no botão inscreva-se. Daí vai aparecer o sininho. Clica no sininho. Marca. Receber todos os vídeos. Ativa ele. Deixa seu like. Compartilha, tá? Com o pessoal. Então tá aí, ó. MacOS Catalina instalado. Micro 2010. Tá? Micro antigo. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau. E aí